Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo Eu me chamo Renato e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal O nome está aqui embaixo Bom galera, eu resolvi fazer esse vídeo por conta do atual momento desse time aqui Fortaleza Esporte Clube O melhor time do Ceará, do Nordeste, do Brasil e do mundo Segundo o nosso grande poeta, Braulio Bessa Então galera, essa é a razão pela qual eu resolvi fazer esse vídeo A gente está prestes a ter o maior jogo da história do Fortaleza Contra o Independiente E eu vou falar um pouquinho com vocês os contornos desse confronto O primeiro ponto que eu quero destacar é que o Fortaleza teve, não vou dizer sorte Mas por um momento pegou o melhor adversário possível para uma estreia de competição internacional Porque pegar logo o Rei de Copas, o maior campeão da Libertadores, tem dois títulos da Copa Sul-Americana, um título recente contra o Flamengo Por que seria sorte? Por que seria sorte? Primeiro pelos olhares desse confronto Porque dá-se que esse é o melhor confronto dessa primeira fase Eu não vi nenhum jogo tendo mais destaque do que esse confronto Por conta do Rei de Copas E pela crescente que o Fortaleza vem tendo Segundo, por que esse jogo de quinta-feira ganhou uma importância muito maior? Por conta da própria torcida do Fortaleza Por ter feito essa movimentação, essa viagem para a Argentina, para Buenos Aires A festa que foi, essa loucura que a torcida fez movendo parte da cidade de Buenos Aires Quem acompanha muito a rede local de Fortaleza Vê que os canais, eles foram para lá e fizeram várias reportagens E uma delas foi com um torcedor peruano, boliviano, não me lembro, não me recordo direito Que mora em Buenos Aires, tem uma loja em frente à Labo Moneira E esse cara se apaixonou pelo Fortaleza E isso movimentou os torcedores Porque quando os torcedores foram para a Argentina Movimentaram aquela loja A loja do peruano, do boliviano, não sei Ganhou uma proporção maior por conta da torcida do Fortaleza E também pela quantidade de torcedores que foram Essa torcida invadiu a Verdianeta De uma forma que eu nunca vi outro time brasileiro fazer Porque nenhuma torcida Porque o próprio jogo na final entre Independiente e Flamengo em 2017 Não foram muitos torcedores do Flamengo A torcida do Flamengo deixou para fazer a festa na volta Só que a torcida do Fortaleza não Ela foi o maior número Eu não vi um número de torcida tão grande De um time brasileiro jogando contra o Independiente lá na Argentina Então isso ganhou um contorno muito maior para o jogo da volta Aí você se pergunta Ah, mas perdeu por confiança 2x0 Mas isso não influencia em nada, gente Porque o mesmo time que perdeu por confiança Se jogar contra o Independiente não vai ser a mesma coisa Por que não vai ser a mesma coisa? Porque nós temos um técnico que não gosta de perder Eu comentei com um amigo recentemente, depois do jogo Que foi melhor perder agora do que perder na quinta-feira Porque perdendo agora você já tem uma visão do que está errado Do que está certo Para corrigir para esse confronto de quinta-feira Então eu não vejo problema nenhum nisso Não gosto de perder Mas se for para perder Que perca nesse momento Antes do jogo importante Para poder corrigir E chegar no jogo importante E não ter dificuldades E poder fazer um bom jogo E se classificar Outro ponto importante é Se passar pelo Independiente O que eu acredito com certeza que vai acontecer Pelo que eu acompanho o meu clube jogar Vai ser um marco muito grande Porque um time que há três anos Disputava na Série C Teve um hype, uma subida muito grande Em tão pouco tempo Tudo, tudo aumentou na Fortaleza Tudo melhorou Tudo está se reconstruindo Tudo está aumentando Então Vai ganhar uma proporção muito maior Sem falar nisso aqui Din Lelo Que vai entrar Din Lelo gostoso Que vai entrar para a segunda fase Porque na segunda fase Vem os times da Libertadores Que se classificaram em terceiro E tal Então o Fortaleza pode Já nessa próxima fase Se passar Pegar outro gigante Então É um marco muito grande Esse confronto Realmente é o maior da história Pelo que se agrega dentro dele Por ser o independente Pelo que a torcida fez na Argentina Pela movimentação nas redes sociais Internet Youtube Facebook Instagram Tudo Fortaleza Deu um salto muito grande E isso faz o jogo ser grande Tá? É O último ponto Que eu queria destacar para vocês É a questão do time Né? Na minha opinião Né? Eu acredito Que o Fortaleza Deveria ir com o Felipe Alves No gol Nas laterais É O Gabriel Dias Na direita E o Bruno Melo Na esquerda E na zaga Eu colocaria o Paulão E o Jackson Por quê? Porque Porque o Michel Ele é muito bom Canhoto Na saída O Rogério Já falou Que queria Ele na zaga Porque ele é canhoto Para sair é melhor Só que Para sair é melhor Com certeza Mas nesse jogo Mas nesse jogo A gente precisa Realmente Alguém De qualidade Defensiva Realmente De qualidade Defensiva Porque o Fortaleza Não pode tomar gol Porque se tomar Vai ter que fazer três Então tem que ter O cuidado Redobrado Então na zaga Eu iria com o Paulão E o Jackson Iria com o Felipe Juninho Como volante E iria com o David O Osvaldo Romarinho E o Vasquez Sim Eu repetiria Esse quarteto Ofensivo do jogo De Avedianeda Por quê? Porque o Fortaleza Mesmo sim No centroavante Atacou muito Atacou muito Ah, mas errou O Romarinho Perdeu aquele gol O Osvaldo O David Também perdeu aquele gol Sim Isso se calibra Nos treinos Mas o que o time Apresentou Realmente Foi muito bom Foi muito bom Eu gostei E me agradou Eu repetiria O quarteto Ofensivo Do jogo De Avedianeda Certo? É isso galera Essa é a minha opinião Os meus conceitos Fiz rapidinho Aqui pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo É mais como Um teste Pra saber Se vai fluir Se não vai fluir Se vai crescer Se não vai Porque era uma coisa Que eu tava querendo Muito fazer Vídeos Sobre o meu clube Do coração O Fortaleza Esporte Clube É o clube que eu amo Que eu sou apaixonado Que eu sempre fui Que eu sempre acompanhei Desde pequeno Na Série A Em 2005 Em 2005 2006 Quando caiu No período ruim Da Série C E essa Crescente Até SLA Eu acompanhei Essa fase Do Fortaleza Então Isso me gratifica Muito E eu como torcedor Não posso Ficar calado Então Muito obrigado Por me ouvir Você que assistiu Até o final Eu agradeço Muito E se você Realmente gostou Do vídeo Por favor Deixe o seu Gostei Se você não gostou Pode deixar o Deslike também Não tem problema Isso vai me ajudar Pra saber o que eu preciso Melhorar E o que eu não E o que eu Posso continuar Que já tá bom E Deixa nos comentários Se você quiser Sei lá Uma sugestão Uma opinião sua Enfim O que você desejar É isso Fiquem com Deus Muito obrigado Por me ouvir Até a próxima Tchau, tchau